E surge também, ou ressurge, a figura reluzente do Sr. Eike Batista, um dos homens mais ricos do mundo. Está lá, na revista Forbes, disputando com outras figuras, igualmente cavernosas, igualmente. Mas, disputando a primazia de ter acumulado bilhões e bilhões de dólares. O Sr. Fernando da Delta, figura conhecida, Sr. Marcelo Almeida Idem, mas o Sr. Eike Batista, tenta se apresentar aos olhos da nação como uma espécie de empreendedor e benemérito. Empreendedor e benemérito. Foram esses três que estavam patrocinando uma certa orgia da aclau, participaria o governador Sérgio Cabral, acompanhado de familiares. Quem estava pagando todas aquelas despesas? Um governador do Estado, que se pretende respeitar, não participa, não é financiado por empresários inescrupulosos, que estão habituados, comprovadamente, a desviar recursos públicos. Um morreu, Marcelo Almeida, o outro não se manifestou, Fernando Cavendish. A galera, Cavendish é cavernoso, talvez seja o sobrenome melhor. Cavernoso, não se manifestou também. Mas o Sr. Eike Batista é de um atrevimento sem precedentes. O avião é dele, ele empresta a quem ele quiser, o dinheiro é dele, ele dá o dinheiro a quem ele quiser. Deixou o primeiro de dizer que o dinheiro pode ser dele, mas ele tem que dizer de onde vem o dinheiro. Como, de repente, aparece no cenário nacional um Eike Batista que se transforma, um dos homens mais ricos do mundo. A origem da fortuna, parcela dela, é conhecida. Porque o pai do Sr. Eike Batista, Eliezer Batista, presidiu a Vale do Rio Doce, quando estatal, durante muitos anos. E através de informações privilegiadas, o Sr. Eliezer Batista assaltou o subsolo nacional. Assaltou, que foi se apropriando de várias incidências minerais e criando pequenas empresas. Mas o Sr. Eike Batista, além de herdar um patrimônio amealhado fraudulentamente, ainda agora vem fazendo vários investimentos. É Porto do Açú, é Porto aqui, em Itaguaí. Ele vem investindo, adquirindo parte das nossas bacias sedimentares. Com a descoberta do pré-sal, então, a empresa do Sr. Eike Batista, sem fazer um furo, valorizou bilhões e bilhões. Mas também, o Sr. Eike Batista, se beneficia de financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. É daí que vem a fortuna dele. E aí, Sr. Presidente, aqui nesta Casa, na Comissão Especial, que apura a poluição produzida pela Companhia Siderúrgica do Atlântico, já que o Sr. Eike Batista está construindo também um porto em Itaguaí. Para o escoamento de produtos siderúrgicos e outros, foi aprovado o convite para que ele viesse prestar depoimentos sobre a compra de terras. Terras que custaram lotes grandes, 15 mil reais, os secretários de Itaguaí, e depois venderam para o Sr. Eike Batista por mais de 10 milhões. Para tentar justificar o injustificável, o Sr. Eike Batista pagou páginas inteiras, em vários jornais, e ainda disse que a compra não foi de 10 milhões em áreas, que a compra chegou a casa superior a 50 milhões. E aí, está aprovado o convite para que ele venha prestar esclarecimentos aqui na Comissão Especial, previdida pela deputada Lucinha, que tem a deputada Janira como relatora. E eu estou lá, participando na condição de vice-presidente, procurando dar alguma colaboração. Vamos ver, Sr. Eike Batista, vem aqui ao Poder Legislativo Estadual, prestar pelo menos esclarecimento sobre essa propina que ele pagou, travestida sob a forma da compra de terrenos. que ninguém em sã consciência pode imaginar que um comprador paga 50 milhões ou 10 milhões por uma área que custou 15 mil reais, uma área adquirida dois, três meses antes da venda feita para o Sr. Eike Batista. Então, Sr. Presidente, concluo dizendo o seguinte, o governador Sérgio Cabral não pode fugir de suas responsabilidades se licenciando por uma semana ou por 10 dias do cargo, deixando o abnegado vice-governador, deixando nas mãos do vice-governador essa batata quente. ele tem que virar público, ou batata fria, ele tem que virar público, tem que virar esta casa, explicar como, a partir de qual critério ético, ele se envolveu com uma verdadeira quadrilha. Quadrilha que mama nas tetas do governo. e que se não fosse, não fora a tragédia, ninguém dessa promiscuidade teria conhecimento. Então, fica aqui a denúncia, reiterada, mas acima de tudo, para dizer ao Sr. Eike Batista que ele pode ter muito dinheiro, ele pode ser muito poderoso, ele pode comprar muita coisa, mas ele nunca vai poder comprar a honra que perdeu, ou a honra que ele nunca teve. Muito obrigado. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL